Olá gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo certo por aí, espero que esteja tudo bem por aí. Bom pessoal, hoje eu tô gravando esse vídeo dia 31 de dezembro, não sei o dia certinho que vocês vão ver, mas eu ainda não desejei um feliz ano novo pra vocês, eu não poderia deixar de passar em branco essa data. Eu quero desejar do fundo do meu coração que esse novo ano seja um ano de muitas mudanças positivas, tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal, que você realmente consiga conquistar o que você deseja, que você consiga conquistar mesmo e realizar os seus sonhos, o desejo do fundo do meu coração. E eu decidi conversar aqui com vocês um pouquinho sobre algo que aconteceu comigo esse ano, e eu queria poder compartilhar isso com vocês, algo que eu decidi para o meu ano de 2022, e eu vou conseguir realizar graças ao meu esforço e a minha dedicação de um ano inteiro. E como a gente tá aí entrando no novo ano, eu gostaria de trocar essa palavrinha com vocês, eu tô aqui na minha loja, né, como vocês bem sabem e conhecem, tô em pé, tô bater um bate-papo mesmo pra gente conversar, vai ser bem uma conversa descontraída entre amigas mesmo, sabe assim? Porque realmente queria trazer pra vocês essa reflexão, pra que vocês parem, pensem e analisem, sabe? Bom, antes de mais nada, se você fica através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal, curta o vídeo e deixa aqui o seu comentário, que você me ajuda demais, tá bom? Comenta aqui pra mim qual que é a sua principal meta pra 2022. Eu confesso que eu ainda não tenho uma principal meta, assim, sabe? Eu ainda tô pensando, mas é algo que eu já vou fazer amanhã mesmo, dia 1º. E a dica que eu já te dou, eu nem ia falar isso nesse vídeo, mas converse assim, né? O assunto vai surgindo e a gente vai conversando. Coloque as suas metas no papel, sabe? Não deixa passar sem colocar. Coloque tudo o que você deseja, porque as metas nos auxiliam, sabe? A enxergar novas possibilidades e a nos motivar também. Então coloque tudo no papel, mesmo que pareça impossível, sabe? Coloque no papel pra que você consiga enxergar aquilo e que aquilo te motive, sabe? Então eu ainda nem sei, sinceramente, quais são as minhas metas pra 2022. Amanhã eu vou sentar, parar, respirar. Mas assim, eu acho que uma meta que eu tenho profissional é conseguir chegar aos 100 mil inscritos aqui no YouTube. Eu acho que até o final do ano... Eu acho não, eu vou conseguir até o final do ano de 2022 realizar esse feito, ganhar a minha plaquinha, já pensou... Ah, meu Deus, veja a hora! Mas ainda tem um caminho pela frente. Eu acho que profissionalmente com a loja eu quero reformar, eu preciso reformar a loja. A loja tá bem fininha, acabadinha, sabe? Então é a minha meta de 2022, reformar a loja, deixar ela mais bonita, mais com a minha carinha. Quando eu abri a loja, gente, eu abri do jeito que dava, sabe? Então eu fiz os móveis que dava, eu pintei da cor que dava, eu coloquei o forro que dava, sabe? Eu simplesmente abri porque eu precisava abrir pra vender. Já tenho toda a história da loja aqui no canal, tá? Vou deixar linkado aqui nos cards. E aí agora eu quero deixar a loja mais com a minha cara mesmo, mais com o meu jeitinho. E se Deus quiser, eu vou conseguir realizar essa meta também pro 2022. Pro pessoal, eu acho que eu quero continuar cuidando de mim, da minha saúde. Eu já perdi 32 quilos, eu tô muito feliz, assim. Olha, me dá até vontade de chorar. Eu tô muito feliz porque... Gente, eu não imaginava que eu ia ficar emotiva, assim. No meio do ano eu já tinha desistido, sabe? De mim, assim. E era algo que mexia muito comigo, me deixava muito triste. Não tô fazendo nenhuma romantização, a cirurgia, nem nada. Nem falando sobre esse assunto. Eu tô falando sobre mim, sobre os meus sentimentos, tá bom? Era algo que me deixava muito triste, assim. Muito inconformada. Inconformada não, assim. Me deixava muito triste, sabe? Eu não conseguia... Sei lá, não tinha vontade de fazer nada. E decidi mudar por mim, né? Então eu operei, já perdi 32 quilos. Tô aí nessa luta. Tenho que perder mais 15. Pra chegar na minha meta médica. E então acho que a minha meta pra 2022 é continuar, assim. Cuidando de mim, cuidando da minha saúde, principalmente. Hoje eu tenho muito mais disposição. Muito mais ânimo pra fazer as coisas. E é isso, assim, que eu tinha de meta. Mas nem era isso que eu ia falar. O que eu ia falar no comecinho do vídeo que eu abri aqui pra falar. É que quando foi em janeiro do ano passado. Eu fiquei muito triste comigo mesma, assim, sabe? Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito brava comigo mesma. Porque eu queria muito tirar férias. Eu queria viajar. Eu queria descansar. E eu não podia. Porque a loja... Eu tinha muito boleto pra pagar em janeiro. Assim, eu não me organizei financeiramente. Eu comprei muito mais do que eu podia em novembro, em dezembro. Eu comprei muito. Eu comprei sem necessidade. Eu, sabe? Não tive organização financeira nenhuma, assim. No final de 2020, né? E aí, quando chegou janeiro de 2021, né? Janeiro desse ano, que eu ainda tô gravando dia 31. Eu não pude viajar. Porque eu precisava trabalhar pra pagar os boletos. Pra pagar minhas contas, né? Assim, eu não tinha me organizado. E eu fiquei muito triste comigo mesma, assim. Eu fiquei muito brava comigo mesma. Eu falei, cara, eu não acredito nisso, né? Que eu deixei isso acontecer. Que eu deixei isso acontecer com o meu negócio, sabe? Que eu simplesmente larguei mão. E não cuidei. Não estive perto mesmo ali. Olhando pro meu negócio de uma forma mais gerencial mesmo, né? E não deixar isso acontecer. E eu fiquei muito brava comigo. E eu falei, eu não vou deixar isso acontecer em 2022. Em 2022, eu vou tirar férias. Eu vou descansar. Preciso, sabe? Extravasar a minha mente, assim. E bom, gente. Quando foi o trabalho de um ano inteiro, né? Cuidando do meu negócio. Fazendo ações diferentes. Fazendo eventos. Fazendo uma gestão financeira muito detalhada no meu negócio, sabe? Fazendo um fluxo de caixa certinho. Tirando o que era da empresa. Tirando o que era meu. Não pegando o dinheiro da empresa, sabe? Fazendo mesmo toda uma gestão de negócio. Fazendo uma gestão pessoal até, assim. De não comprar mais do que eu podia. De entender que aquele dinheiro que entrava não era meu. Era da loja. Uma parte era minha. Mas era um dinheiro da loja. Era um dinheiro do meu negócio. Um dinheiro da minha empresa. E eu fui trabalhando isso cada vez mais em mim. E, lógico, trabalhando muito. Me dedicando muito. Fazendo divulgação. Vendendo pela Shopee. Fazendo evento. Bazar. Tentando estratégias novas de divulgação. Como eu sempre falo pra vocês. Trabalhando com o presente. Que é o meu carro-chefe hoje. É o que eu bato muito na tecla com vocês. Trabalhar com o presente. Trabalhar com o produto de uso diário. Comecei a trabalhar com... Investir mais em outras marcas. Então, tive que tirar a natura da loja. E aí eu comecei a enxergar pro Boticário de uma outra forma. E minhas vendas, assim. Foram, sei lá. Aumentou muito. Eu... Assim, eu soube analisar as oportunidades. É o que eu falo. A gente tem que saber aproveitar as oportunidades, sabe? Não dá pra gente ficar parado. Esperando as coisas acontecerem. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, perdi a natura da loja. Mas eu comecei a vender muito mais Boticário. O que é muito bom também. Porque sabendo trabalhar com a marca. Dá pra ganhar dinheiro. Vou deixar um link aqui que eu falo sobre isso. O que mais? Aproveitei a maquininha da Tom, né? Que eu consegui parcelar em 10 vezes sem juros pros meus clientes. Desde finalzinho de outubro, novembro e dezembro. Isso fez as minhas vendas, assim, alavancarem demais, gente. Sim. Ontem mesmo eu tive duas vendas. Uma de 148 e a outra de 130. Que eu parcelei em 10 vezes sem juros pro cliente. E eles só levaram porque eu ia fazer o parcelamento. Então, eu soube aproveitar as oportunidades. Eu soube analisar estrategicamente o meu negócio. E por que que eu tô te falando tudo isso? Porque agora em janeiro eu vou conseguir, né? Mas não foi de uma hora pra outra, né? Assim, foi o trabalho de um ano inteiro. E agora em janeiro eu vou tirar 20 dias de férias. Sabe? Pra descansar mesmo. Pra relaxar. E por que que eu tô falando isso? Pra me achar? Pra me gabar? Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. Eu tô falando isso porque eu quero te motivar. Eu quero que você também tenha isso. Eu quero que lá em janeiro de 2023 você tenha vendido tanto o ano inteiro, no Natal. Sabe? Que você vai olhar, você não vai ter boleto pra pagar, você não vai ter conta. E você vai poder descansar também. É claro que eu vou tirar 20 dias de férias, mas a gente não consegue parar de vender, né? Então, se um cliente quiser um produto eu vou entregar. Se ele quiser vir à loja eu vou abrir, né? Nos dias que ele estiver aqui na minha cidade. Mas, num geral, eu não vou ter aquela obrigação de vir à loja todo dia. Trabalhar, ficar aqui o dia inteiro, né? Porque eu realmente preciso desse tempo de descanso, sabe? Pra limpar a minha mente, começar o ano renovada, com novas ideias pro canal, pro YouTube. Pro canal do YouTube, pro Instagram, pro curso, pra loja. Trazer coisas diferentes pras minhas clientes. Eu quero ter isso, sabe? Então, eu preciso descansar um pouco. Porque esse ano de 2021 foi muito intenso. Muita coisa aconteceu, né? Quem me acompanhou o ano inteiro sabe. A gente chegou em 38 mil inscritos, seguidores no Instagram. Chegamos aos 50 mil inscritos aqui no YouTube. Desde maio eu posto vídeo todos os dias. Então, foi um ano de muita dedicação mesmo, profissionalmente. Então, agora eu preciso descansar também. Também sou filha de Deus. Preciso descansar. E eu consegui isso, gente. Sabe? E é o que eu quero trazer pra vocês. Mude o seu negócio em 2022, sabe? Para de só ficar reclamando. Ai, mas é, aumentou os preços disso. Ai, é, só dá produto esgotado. Ai, eu não consigo pegar nada no empório. Ai, eu não consigo vender. Ai, eu faço um bazar, divulgo, ninguém compra. Cara, peraí. O que você tá fazendo de errado? Você fez certo? Analise internamente. O que falta você fazer? O que você pode fazer de diferente? A gente precisa investir o nosso tempo. E, às vezes, até o nosso dinheiro também. Em conhecimento. Investir o nosso tempo. Cara, tem vídeo meu no YouTube? Pra tudo que vocês possam imaginar. Fora todos os outros canais que tem por aí. Em... De outros consultores também. Gente que tem loja. Gente que não tem loja. Então, assim, dedique o seu tempo também. Pra estudar. Pra fazer esse... Essa análise interna mesmo. Pra ver o que você pode melhorar. O que você pode fazer de diferente. Pelo seu negócio. Tá? Falando nisso. Agora, em janeiro. Dia 15 de janeiro. Eu e a Gi. Gisele Oliveira. Nós vamos fazer um aulão. Que é exatamente o nome desse vídeo. Mude o seu negócio em 2022. Que é um aulão que vai ser ao vivo. Tá? Um aulão que vai ser ao vivo. A gente vai falar sobre quatro temas. A gente vai falar sobre como começar a vender na Shopee. Como fazer um bazar de sucesso. Como vender todos os dias. E sobre organização financeira. Vai ser junto, gente. Eu e a Gi junta. Trazendo pra vocês conteúdo, assim, muito legal. Um conteúdo aprofundado. Porque a gente quer que você mude o seu negócio em 2022. A gente quer que você realmente tenha um ano transformado. Que 2022 seja um ano de mudança pra você e pro seu negócio. Tá? Como eu disse, o aulão vai ser dia 15 de janeiro. Ele custa apenas 50 reais. Porque, né? Eu vou ter que ir ao Rio. Tem todo um custo aí. Pra fazer esse aulão. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá? Você consegue pagar no Pix, débito, boleto bancário. Você consegue até parcelar em seis vezes de nove reais. Então, realmente, tá muito, muito legal. E vai ser um dia incrível, tá? O aulão vai ser ao vivo. Então, você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E, se você tiver mais alguma dúvida também, eu também vou deixar um link aqui embaixo. Que é o grupo do Telegram. Onde a gente tá tirando todas as dúvidas referente ao aulão. Tá bom? Eu desejo muito que você tenha um ano transformado. Que seja um ano de renovação pra você. Que, realmente, você colha os frutos do seu negócio. Tem tempo de plantar e tempo de colher, né? Mas, entre o plantar e o colher, tem o regar, o cuidado, tem que aparar. Tem todas aquelas coisas, né? Então, às vezes, é o seu momento de cuidar do seu negócio. Pra que, daqui a pouco, você colha os frutos desse cuidado todo. Tá bom? Gente, obrigada pela companhia de vocês aí no decorrer do ano de 2021. Eu ia falar 2020. Foi um ano muito legal, assim. Eu falo que vocês mudaram a minha vida. E não foi à toa. Vocês realmente mudaram a minha vida. Eu me descobri nesse propósito aqui em ajudar cada vez mais vocês. E eu espero de coração que eu possa trazer cada vez mais conteúdos pra vocês. Que vocês gostem, tá bom? Deixa aqui embaixo pra mim o que você quer ver aqui no canal. Nesse mês de janeiro. Que eu tô de férias, mas o canal não. Vai continuar tendo vídeo aí todos os dias pra gente continuar a nossa jornada aí no ano de 2022. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.